Vamos lá, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Ó, pronto, vai tomar o restinho, vamos lá Ê, Manu tá tomando remédio, toma Manu, que o pai tá vendo Gostoso Só, olha, olha, botou água Manu, mamãe, não pode botar ela na sua boca sem você aceitar Porque só machuca a sua boquinha, tá bom? Oi, Manu, tá tudo bem? Você já tá melhorzinha? Tô Opa, então fala aqui, fala pro pessoal do seu canal Pro pessoal saber que você já tá bem melhorzinha, tá? Eu tô muito melhor E que Jesus abençoa a nossa vida E quem se inscreve no canal, Jesus abençoa E todo mundo tem que ser abençoado por Jesus E Jesus abençoa todo mundo Que a gente ama Que a gente não bebe Que a gente fica feliz E todo mundo Ele não é dessa forma Ele tem que ser muito feliz Você é os irmãos E tudo que é melhor É feliz E você tá bem melhor do ouvidinho, né? Que você tava resfriada Enframou o ouvidinho, né? Mostra aqui o ouvidinho pra gente Pra gente ver A moça tá bem melhor já, né? Botou o remedinho Já tratou, né? Já tá bem melhor Já tá limpinho Só tô sanguando Bem pouquinho, né? Mas já tá bem melhor, né? Então eu tô pedindo pro pessoal se inscrever no seu canal E deixar bastante like pra você Muito like Chuva de like Chuva de like Chuva de like Manda beijo pra todo mundo Beijo E depois a gente vai filmar Pra mostrar mais Você tomando o remedinho, né? E até o Próximos vídeos É hora de dar o remedinho da Manu Tá aqui o remedinho dela E ela vai tomar o remedinho, né Manu? Olha pra papai Vamos ver quem pode fazer um desenho bem bonito, né Manu? Papai Então Ninguém pode ver o desenho Oi? Então Se alguém viu o desenho Já era Se alguém fazer um desenho mais bonito Não pode ver Vamos ver quem vai desenhar mais bonito Se é eu Se é você, né Manu? Quem vai ganhar? Mas papai Então a gente vai ter que colocar o negócio na frente O que, Manu? É o negócio na frente Ah, pra ver quem fica mais bonito o desenho? Sim E se Se alguém ficar mais bonito Vender que você sempre Ai, papai Oi Vai chegar o Natal em verdade? Vai, Manu Já vai aqui já Papai Sim Eu queria que o Papai Noel Existe de verdade E nevasse É mesmo? E se o Papai Noel Vem visitar você no Natal, Manu? Olha a sua folha aí, ó Eu acho que ele vai ser engraçado Sabe por quê? Quem é o Papai Noel? E se eu fazer um Papai Noel E tu também, Manu? Papai Vamos fazer um vídeo Quando chegar o Natal Eu vou ser a Mamãe Noel E eu vou ser o Papai Noel Não pode ser Não pode ser Porque Papai Noel Pessoal que a gente vai fazer o vídeo do Papai Noel No final do ano Né, gente? Se inscreve aí no canal da Manu Assis E se vocês querem esse vídeo Deixa muito like Que eu amo vocês Isso aí, tá vendo? Se vocês querem o Papai Noel Que a Manu vai fazer Agora no Natal Já se inscreve no canal Manu Assis Passa o canal da Manu aí Para todo mundo Para crescer o canal E pede para se inscrever Para deixar muito like Aperta o sininho, né, Manu? Sim Para receber as notificações Dos vídeos, né, Manu? E manda beijo para todo mundo E manda beijo para todo mundo, Manu Se vocês querem esse vídeo Deixe muito like Que eu confio em vocês Agora vamos fazer o desenho? Sim Eu vou começar Que é laço Manu vai desenhar Um desenho bem bonito, né, Manu? Sim E Papai também, né? Vamos ver quem vai fazer O desenho mais bonito Eu vou pegar um pouco de verde Para fazer Tá, meu desenho vai ser Não pode se sujar, né, Manu? Mas essa tinta é para ver se sujar É mesmo? Porque é tinta guache Ah, ela sai? Ela sai porque é tinta guache Ah, então tá bom Então vamos lá, né, Manu? Porque é tinta guache Ah, então vamos desenhar Começa a fazer o teu, Manu Primeiro eu vou fazer Onde que segura Então já vou fazer o meu desenho, Manu Tu não pode ver o meu desenho, não, Manu E agora O que a gente vai fazer? Eita Vamos mudar essa folha assim, Manu Mas que eu vou segurar Não tá aí, Manu Não tem problema não Vai fazendo o teu aí Que eu vou fazer o meu, Manu Eu tenho que olhar só para o desenho É, só olhar para o desenho, Manu Bom? Eu vou usar a tinta verde Para fazer primeiro A coisa de seguração Vou usar a tinta azul, Manu Tinta azul e Manu Tá usando a verde Depois você pode usar a tinta azul Porque a minha flor vai ser Também azul Pode Papai divide com você, né, Manu? Eu vou fazer Vou fazer uma casinha, Manu A do Papai Noel? Pode ser, Manu Uma chamele Uma chamele Uma chamele, né, Manu É mesmo? É mesmo? Sim A gente vai fazer um desenho mais bonito, né, Manu? É, também Eu acho que mais bonito vai ser o meu, Manu É aqui Vou pegar um pouquinho do azul Eu acho que eu já usei todo o meu azul Aí ele acabou Acabou o teu azul, Manu? Sim, vai limpar um pouquinho Pode, Manu Você pode pegar com as suas pincelzinhas aqui, ó Seu meu já fechou de ver Mamãe, você pode pegar o papelzinho? Pode A gente vai limpar Nosso pincelzinhas Vamos deixar aqui que é melhor Bom, qualquer coisa pra você é pra você, pai Um bacadão Ele vai ter que limpar, Manu Né, Manu? É Eu vou fazer primeiro assim, ó Eu vou ter que fazer na bola, né? A bola vai ter que ser... O chefe Pra eu depois fazer Eu vou fazer o chefe sujo, né? Aí depois a gente vai ter que tirar Tá, tá O que você tá fazendo? Não, Manu Vai, Manu Vamos terminar, Manu Então O chefe já vai acabar É, vai, Manu Vai fazendo o chefe aí, Manu Mas senão vai acabar, hein, Manu Eu esqueci de fazer Usar um pouquinho do azul Eu vou fazer a bola A bola vai ser amarela Muito mais bonita do que sou O meu desenho vai ficar mais bonito que sou Que bonito, Manu. Quero fazer. Você vai fazer? Deixa meu pincel. Ah, você deixa o pincel? Eu vou fazer o carinho. Oh, Manu. Tá doido? Você quer usar meu pincel? Deixa o papai usar essa tinta aqui. Espera. Aqui, ó. Ah, Manu, muito obrigado. O papai já tava se atrapalhando, Manu. Vamos lá, Manu. Vamos lá, Manu. Vamos lá, Manu. Vamos lá, Manu. Vamos fazer o telhado da casa, Manu. Eu quero um dólar. Eu quero um dólar. Manor do que a sua casinha. É, Manu. Manor do que a minha, vai ter fruta. Porque eu vou fazer uma ave. Mas o que vai me ajudar? O pessoal de casa. O pessoal de casa. O pessoal de casa vai ajudar, né, Manu? E eu, aí eles vão me ajudar. Como que faz uma ave? A minha casinha tá ficando, né, torta, Manu. Quero que você tá... Que você tá... Tá torta, assim, a posição que tá ficando. Tá torta. Bota a tua folhinha mais pra lá, Manu, assim, pra gente dividir aqui o espaço, Manu. Tá, Manu. Não pode se sujar, não, tá, Manu? Mas eu não tinha negócio, cara, Manu. Ela sai? Sai. É, Manu. Da mão, né? É. Mas da roupa, não. Ah, da roupa, não. Não sai, Manu? Sim. Mas se a tinta é nova, ela sai. Mas se dá pra não se sujar, ele tinta, né, Manu? É. Tá pra não se sujar. Tem que ficar lindinho, né, Manu? Sim. Tá pra não se sujar. Parece que a Fá... Pessoal, me ajudem! Tá mais bonito, né, Manu? Eu tô me sujando não, Manu Me sujou sua mão Eu não, tô limpinha, Manu Olha só aqui a sua mão Sujou minha mão? A sua cara A minha cara não, minha cara tá limpinha, Manu Você vai ter que ser o meu espelho Eu? Tu tá me enganando, deixa eu fazer meu desenho, Manu Faz o teu, papai não se sujou não Papai tá limpinho, Manu Tá bom Tu quem tá se sujando toda aí? Olha só Olha só minha mão E olha só minha cara Olha você toda suja, viu? Eu tô limpinha, Manu Você que não sabe Eu não tô me sujando não, Manu Eu não vou ter que ser o meu espelho Eu vou olhar, Manu Tô limpinha Limpinha Não tá eu, Manu Olha pra sua mão Olha pra sua mão Sujou só um pouquinho a minha mão, Manu E aí agora você vai ter que ver essa cara Depois A minha cara tá limpinha, Manu Eu não me sujei nada Não me sujei nada Faz o teu desenho, Manu Deixa de olhar pro meu Tá limpinho, Manu Hum, tá ficando bonito o meu desenho Ah, a mais bonita que eu sei, Manu Tá bom Eu já finalizei, Manu E você? Eu ainda não tenho Já terminou o teu vídeo, Manu O teu desenho, Manu Eu já finalizei o meu, Manu Vamos ver que fica mais bonito, Manu Mais um pouquinho Mais um pouquinho de nada? Termina aí, Manu Não pode se sujar não, tá? Não pode se sujar não, Manu Dá pra não se sujar de tinta, tá? Papai tá limpinho Papai não se sujou ainda não Não, eu vou te mostrar Eu não tô sujo O que foi? Seu tá com a mão suja, Manu Eu não tô sujo não Mostra teu desenho, Manu Ai, eu já não interinei Agora eu vou te mostrar Seu desenho tá aqui Pô, aí, Manu Calma ver que ficou mais bonito, Manu Tá com o peito Tá com o peito Você tá toda suja, Manu Ah não, eu também não tô não, Manu Eu não me sujei Eu pinto bem direitinho, né? Aí eu não me sujo, né? Eu não me sujo, né? Manu Tu sujou a mão, Manu? Não, não Sujou aí, tá toda suja, Manu Eu não me sujei não Eu tô limpinho, Manu Todo limpinho Manu Olha pro roxo do teu pai Papai não se sujou não, né? Já falei Olha só, eu vou te falar Você tá limpo, Manu É isso? Pai, Manu Eu limpei aqui na sua cara E olha só a sua cara Você tá passando tinta no meu rosto, não, né? Eu não quero que nada Aqui é o seu rosto É o meu rosto? Sim Manu Papai tá limpinho, Manu Tá bom Mostra teu desenho, Manu Vamos ver se fica mais bonito Claro que não Eu não nem tenho nem Preciso mais quente Quero que não, né? Tá bom, Manu Eu também vou me manjar Manu Eu ganhei, Manu Eu também vou me mostrar Vamos ver se ficou mais bonito Sim Vamos mostrar lá pra todo mundo Espera, que eu tenho que limpar Eita, vamos mostrar, Manu Você não tem nem que limpar Vou te mostrar pra todo mundo ver se ficou mais bonito Ah, você tem que limpar Vou te virar Vou te mostrar É mesmo, Manu Um, dois, três e Já E ficou mais bonito O meu ou o da Manu? Eita Todo mundo ali vai ver, Manu O que ficou mais bonito foi o meu Se for o meu, vocês deixam bastante like Se for o da Manu Deixa bastante like também, né? Mais bonito Ficou mais bonito? Quem foi? É o da Produção Fala aí, produção Se for o da Manu, compartilha É o da Manu Mas você se sujou todo e eu estou vendo impinho aqui Pode parar aí, Manu Manu, está toda suja Eu estou impinho, Manu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem essa mão Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigado.